Oi meu amorzinho, tudo bem? Comigo ó, tá melhor agora porque eu vim aqui conversar com você mais uma vez e aprender junto. É porque todo dia a gente faz uma página do nosso livro vivenciando e aprendendo e todo dia ele nos traz uma informação nova, um conhecimento novo. É porque o livro é um meio de comunicação, não é? Então todo dia a gente aprende algo novo com ele. E olha o que ele trouxe para a gente, pega lá o seu livro, abre na página 23 e vamos ver o que ele trouxe de novidade. Olha só para essa página. Aí está mostrando o que? Você já consegue adivinhar que página é essa? Essa tela grande, um monte de gente junta aí, ó. O que será que estão fazendo? Assistindo, porque é uma tela de cinema, né? Enorme. Tela de cinema também é um meio de comunicação. Você já foi ao cinema? Muito bom lá, né? É um ambiente em que se junta um monte de gente de uma vez para assistir um filme. E aí fica aquele momento gostoso, sessão pipoca, comentário do filme. Muito bom, né? Aí estou com a saudade, sabe? De assistir um filme no cinema. Pena que agora a gente não pode, né? Por causa desse coronavírus chato. Mas quando passar, a gente vai ao cinema matar a saudade. Olha só. Eu já assisti alguns filmes lá no cinema. Muito bom. Como esse daí, ó. A Bela e a Fera. Ah, foi muito bom esse filme. Adorei. E assisti outra vez em casa. Também assisti Cinderela. Aladinha, a Lâmpada Mágica. Também. Também já assisti no cinema Branca de Neve. Assisti também Aristogatas. Ah, é tão bonitinho aquele filme, né? Um monte de gatinho fofinho. Mas aquele filme eu assisti em casa. Não foi no cinema, não. Foi em casa. Em casa também dá para fazer um cineminha. Não dá com a família? Junta todo mundo para assistir um filme legal. Faz uma sessão pipoca, ó. Curtindo e comendo uma pipoquinha gostosa. Ah, também já assisti esse filme aí, ó. Kung Fu Panda. Esse eu assisti no cinema. Também assisti Como Treinar Seu Dragão. Ai, que filme maravilhoso. Fiquei apaixonada por aquele dragão. Tão fofinho, né? Assisti também Peter Pan. Esse eu assisti no cinema também. Divertidamente. Esse eu assisti em casa. Fiz uma sessão pipoca com a família. E foi muito gostoso assistir. E também Capitão Cueca. Esse eu assisti em casa também. Porque em casa dá para fazer um cineminha também com a família, né? O gostoso é a gente estar lá no cinema, naquela tela enorme, com um monte de gente junto assistindo, comentando, né? E sai todo mundo comentando aquele filme. Mas, enquanto a gente não pode ir assistir lá no cinema, dá para fazer um cineminha, né? Em casa, sessão pipoca. Mas, isso é depois. Agora, sabe o que você vai fazer? Olha aí novamente a página do seu livro. Página 23. Tem aí essa tela grande. Um monte de gente aí assistindo. Mas, assistindo o quê? Que não está passando nada lá. Então, você vai desenhar lá um filme que você mais gostou de assistir no cinema ou um que você ainda quer assistir no cinema, né? Que você gostaria de assistir no cinema. Ou aí, na sua casa mesmo. Então, você vai desenhar esse filme lá para essas pessoas que estão lá assistir, né? Porque a tela está em branco. Então, vai desenhar o filme que você mais gostou de assistir ou que você gostaria de assistir. E depois, faz o seu nome, tá? O seu nomezinho lá em cima. E coloca a data. Ah, e quando você terminar essa tarefa, sabe o que você pode fazer? Se não der para fazer hoje, né? Você pode fazer outro momento. Reunir a sua família aí na sua sala. Colocar um filme bem legal. Pedir para a mamãe ou o papai fazer aquela pipoquinha. E uma sessão pipoca, ó. Curtir esse momento gostoso. Assistindo um filme, ó. Bem legal. Que eu também vou fazer isso aqui. Tá bom? Beijo, tchau. E boa atividade, bom filme. Depois, conta para a tia qual foi o filme que você assistiu, tá?